Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV e também pra PTN e Coruja. Haja amor, só dá águia, coelho e urso. Eita trem, acho que eu vou jogar até esse terno na esquerda e meia direita. Tá uma coisa, uma repetição de bicho danada. Outra coisa também que eu tô notando, é danada pra vir assim, 45, 46, 94, 95, 57, 58. Então a gente tem que dançar conforme tá tocando a música, né? A gente faz também a mesma coisa. Tá danado. E a duplinha aí, cachorro e borboleta, veio, mas não veio com 14, o danado do 18. Vamos ver agora nas próximas. Na esquerda da tela você vai ficar com o telefone do meu grande amigo Alê, aí da Banca Pirâmide. E a chuvinha sempre vindo, sempre bem-vinda. Tomara que venha mais. Vamos lá nas viradinhas. 983 do touro, 344 do cavalo, 680, 086, 068 do macacão, 114 da borboleta, 326 do carneiro, 625 do carneiro, 973 do pavão. Ó, meu amigo Fábio, 967 do macaco, 110 do burro, 910 do burro, 512 do burro, 466 do macaco, 241 do cavalo, 915 da borboleta, 746 do elefante, 902 do avestruz. 381 do touro, 381 do touro, 381 do touro, 381 do touro, 502 do avestruz, 419 do cachorro, 933 da cobra, ou 399 da vaca. Então, ó, de acordo aí, vou de 80 do peru, 18 do cachorro, 66 do macaco, 01 do avestruz, 14 da borboleta. Peru, cachorro, macaco, avestruz e borboleta. E essas daí são as centenas, ó. Tá aí, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. Nas milhares, 6080 do peru, 0418 do cachorro, 0966 do macaco, 5501 do avestruz, 0014 da borboleta. E tô nesse duque aí, ó, 1418, esquerda e meia direita. Forte abraço aí e... Forte abraço aí, ó.